Olá, estamos encerrando mais uma semana, uma semana de muita ação, muitas visitas. Em termos do estado do Paraná, nós fizemos agendas em Mar e Luz e Itapejara, conversando com a população, fizemos a entrega de um ônibus também escolar para a cidade de Itapejara. Na sexta-feira, nós estivemos em Mandaguari, onde entregamos R$ 100 mil de emenda para a Fundação Faculdade de Filosofia e Ciências Eletras de Mandaguari, a Fafimã, além de recursos para a Associação de Moradores dos Cinco Conjuntos, para a Associação Canarinhos Futebol Clube e também para a Associação dos Aposentados, Pensionistas e Idosos de Mandaguari. Estivemos também na cidade de Mar e Alva, onde fizemos a entrega de um ônibus e na cidade de Bom Sucesso, onde também fizemos a entrega de um outro ônibus. No decorrer do sábado, nós também fizemos várias reuniões nos bairros da cidade e na segunda-feira faremos um hall de visitas à cidade de Londrina, conhecendo várias experiências dos movimentos populares e sociais da cidade. Um grande abraço! Amém!